Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Então pessoal, hoje o vídeo aqui eu vou falar pra vocês de como embutir tubulações na parede. Bom, eu vou ensinar vocês e também algumas dicas a mais pra vocês. Tá certo pessoal? É claro que esse vídeo pessoal, eu estou explicando pra vocês. Em breve vai ter uma prática assim que eu vou mostrar tudo isso aí na realidade mesmo. Tá certo pessoal? Então, alguns detalhes aqui que eu vou falar pra vocês. Primeiramente pessoal, assim, geralmente tubulação onde que vai? Ou você faz um prédio que geralmente vai, ou seja, algum empreendimento que vai começar do zero, né? Ou aqueles que estão em reforma. Porque assim, você nunca vai fazer uma tubulação num lugar assim que está tudo bonitinho, parede pintado, isso aí. Porque esse lugar aqui que está já acabado, geralmente eu vou pintar por canaleta. Porque, pensa comigo assim, um monte de computador ali, de papel, de coisa, você vai fazer poeira, corta parede. Então, é um detalhe. Agora o segundo detalhe, vamos pôr. Se é uma reforma, ou seja, o dono ali do imóvel fala, vou fechar aqui e vou fazer uma reforma. Então aí, nesse caso, você começa a usar a parte de tubulações, né? Enfim pessoal, mas um detalhe, uma dica que eu vou falar pra vocês. Geralmente nesses imóveis, o dono vai falar assim, ah, que quer uma tomada ali porque ele vai colocar uma coisa. Geralmente em alguns imóveis já tem todo o projeto estabelecido, né? Então, antes de você já colocar ali, ficar arriscando e tal, as portas direitas, primeiro você analisa assim o ambiente onde você está. Analisa onde as caixinhas que já estão ali, passa primeiro o guia nelas, né? Vê onde está saindo o fio de um lugar para o outro, assim. Atrás dessas paredes, vê se não tem uma outra caixinha ou também vê se não tem risco de cano de água. Porque já aconteceu comigo de eu cortar uma parede e já tinha um cano de água, entendeu? Coisas que poderiam atrasar o serviço, então você pode já adiantar, antecipar, fazendo essa pré-avaliação, né? Então, esse é um detalhe que eu gostaria que você fizesse, né? Analisar seu ambiente. De repente, atrás das paredes que você vai analisar, do quarto ou do lugar, verifica também se já não tem uma caixinha do verso da parede, né? Por quê? Porque geralmente se tiver uma caixinha do outro lado da parede, você fura o fundo dela como de guia e através da linha do projeto, de repente a caixinha que está marcando no projeto é uma caixinha que no verso da parede tem uma outra caixa que dá para ser interligada na de tomada, né? Então, isso aí você evitaria muito trabalho de cortar a parede, chubar a caixinha, enfim. Então, verifica esses aspectos aí. Agora, um outro detalhe também, gente, na hora de chubar a caixinha. Verifica sempre com o dono, né? É duas hipóteses. Vamos supor. Se você ficar cortando a tubulação, essas coisas assim, geralmente vai atrasar mais o serviço. E geralmente, se você estiver ganhando bem para isso, beleza, mas em alguns lugares, algumas pessoas assim, geralmente não vai querer pagar um retrabalho desse para você fazer. Então, o que eu faço nessas ocasiões? Eu costumo trabalhar sempre com gesso. Por que com gesso? Eu vou lá, eu corto os lugares para colocar caixinha, condolite, e já coloco um gesso ali para segurar ela, e coloco os condolites, e vou dando pontos assim de gesso, né? Para poder fixar e deixar ali rente ao reboco, né? Um pouco mais afastado para dentro do reboco. Por que, gente? Porque nesse caso, aí o dono do imóvel, ou então se você quiser, perdendo tempo assim, fazendo, dando acabamento. Ou seja, aí nesse caso, aí depois você faz o acabamento de reboco. Mas, para ser sincero para você, pessoal, tenta já ver com o pedreiro, que já tem mais experiência com o reboco, assim. Porque aí, porque querendo ou não, gente, isso aí é coisa que vai pegar do seu tempo. E às vezes, o orçamento que você deu na sua obra ali, talvez não vai ser muito compatível com esse tempo, né? Então, é, vê bem, porque, para não levar prejuízo, né? Eu, nesse caso, aqui eu vou fazer para você, eu deixo tudo escondolite, as caixinhas, tudo do jeito, fixada com gesso. E o pedreiro só vem e dá o acabamento final, né? Porque assim, para ser sincero para você, gente, é melhor para mim, e também é melhor, assim, até mesmo para o dono do imóvel. Porque já pega uma pessoa que já tem muita experiência nisso aí. Enfim, é claro que isso aí não é algo difícil. Mas também é algo que, querendo ou não, vai pegar um pouco do seu tempo. Dependendo da obra, o andamento, assim, é coisa que... Ou seja, você poderia estar adiantando outras coisas, mas vai ficar meio preso com isso, né? Mas, enfim, é uma dica que eu estou falando para vocês, né? Aí fica o seu critério, querendo pegar ou não. Mas, enfim, pessoal, essas dicas aí que eu estou falando aí para vocês. E, em breve, é claro que eu vou estar fazendo essas práticas aí, mostrando na realidade para vocês. Tá certo, pessoal? Então, deixe seu comentário, curte, comenta aí, que em breve eu vou estar respondendo ou então vou fazer um vídeo sobre as suas dúvidas. Tá certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo.